E se eu perguntasse a você aqui, pelo conjunto da obra, da sua história, nesse ano de 2023, tudo que você fez, tudo que você desenvolveu, pelo papel que você atuou, que nota você se daria? Quem daria uma nota 10 aqui? Levanta a mão. 9? Ajuda aí, gente. 8? Abaixo de 5, a censura não permite. Tá? Dou-lhe uma ali, 8, 7? Olha, conjunto da obra, né? 6? 5? Não, a partir daí agora a censura não permite mais, eu não posso, senão eu vou infringir. Então, eu fico imaginando que é de uma história que se escreve. Você escreveu uma história no ano de 2023. E é um filme seu, é um filme da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada. Todo filme precisa de um bom roteiro, né? Precisa de bons atores, e precisa de uma boa história. Ele precisa de uma boa história. Se eu fosse pedir para você falar sobre a sua história, como é que foi o ano de 2023? Quando eu digo falar sobre a sua história, sobre tudo que você conseguiu construir, principalmente na vida de pessoas, principalmente na vida do outro. Principalmente quando você abriu o seu coração, quando você investiu o seu tempo. É um filme, porque todo final de ano, certamente a gente está aqui e a gente tem oportunidade de passar durante todo o ano. Mas o final do ano é muito especial. O último dia, então, é mais especial ainda. As memórias vêm, as cobranças acontecem, as expectativas para o ano seguinte. Mas é muito importante que você saiba que tudo aquilo que você escreveu durante esse ano, é fundamental para que você entenda qual foi o seu papel. Eu fico pensando se nós conseguimos provocar alguma coisa em alguém, se nós temos algo para contar de algo que nós fizemos, se nós incentivamos alguém, se nós conseguimos trazer alguém mais para perto de Jesus, ou nós fomos em direção a alguém com o nosso testemunho, se nós conseguimos participar ou não, se conseguimos ajudar ou não, qual é a sua história? Você é o grande ator desse filme. Eu fico lembrando que esse ano aqui, a minha família teve a oportunidade de assistir um filme. Eu acho que era o Missão Impossível, do Tom Cruise. E eles foram para a sala, eu não estava, mas eu soube do relato, e quando eles começaram a assistir o filme, o filme foi e o Tom Cruise não aparecia no filme. E aí passou 15 minutos, vai aparecer daqui a pouco aquela moto voando, pulando do penhasco. E vai, e passou, e passou. Aí quando chegou acho que meia hora, 40 minutos, ou lá na frente, eles descobriram que eles entraram no filme errado. E está aqui a minha esposa que não me deixa passar. Eles entraram no filme errado, gente. Eles ficaram 30 minutos, 40 minutos, esperando o ator principal, e o camarada não surgia, e está tudo bem. Não, é assim mesmo. A indústria de filmes, Raul Hilde pagou milhões para o camarada, para ele não entrar, para ele não fazer, e só no final é que foi, eles descobriram, eu não sei quem da família, lógico que a gente está no filme errado. A coisa mais difícil para uma pessoa, é construir a vida dela, subir a escada da vida, e chegar lá na ponta, descobrir que ela amparou a sua escada na parede errada. Então que nesse dia aqui, 31 de dezembro, você possa definitivamente tomar algumas atitudes, escrever mesmo a sua história para 2024, e desde já, saber que você tem um papel e precisa ser cumprido, e se você não fizer, ninguém fará. A obra será feita, mas aquilo que você teria que fazer, não será feito, porque você não fez, porque você não assumiu, você não entrou, ou você ainda está em um filme errado. Amém? Eu quero dizer para você que muitas vezes, a gente vai chegando no fim do ano, e nós gostamos de dar presentes, e é muito mais fácil dar um presente, do que escrever um cartão. Muitos de vocês receberam presentes agora no final do ano, nós recebemos, é um amigo secreto, é o aniversário, é de Natal, mas é muito mais fácil você comprar um presente, do que você escrever um cartão. Um cartão requer intensidade, requer coração, requer reflexão, por isso que é muito mais difícil. E quando uma pessoa recebe um presente, e ainda com uma boa escrita, ela percebeu que aquela outra pessoa fez uma leitura, daquele que está recebendo. Então eu quero dizer a você, que você pode, nesse ano de 2024, ter um papel muito mais intenso, muito mais fundamental, não só descarregando a consciência, em ações eventuais, em ações pontuais, na sua igreja, na sua casa, mas em ações constantes, de quem não quer só no final do ano, dar o seu dinheiro, fazer parte de uma grande ação social, e se livrando de algo, que talvez Deus o cobrasse. Mas uma pessoa que escreve o cartão, uma pessoa que assumiu o seu papel, no dia a dia, manhã após manhã, culto após culto, condomínio após condomínio, faculdade após faculdade, amigos após amigos, ela escreveu, ela decidiu ter um outro papel. Nessa época, nós temos sempre, a eleição, eleição de vilões, muitas vezes, a gente não fala abertamente, mas a gente sabe, puxa, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, olha, eu não fiz, e geralmente o tempo, é um vilão, que muitos escolhemos, o tempo é um vilão, que muitos escolhemos, porque quando muitas vezes, você fala com as pessoas, elas de uma forma até inconsciente, olha, eu não tive tempo para isso, eu não tive tempo para aquilo, imagina no final do ano, somando os 364 dias lá, que você teve, somando tudo acumulado, o quanto que não vem na nossa cabeça, nossa, eu podia ter feito aquilo, mas me faltou o tempo. Então, quando eu falo de tempo, eu quero entrar no aspecto de espera, porque quando eu estou dentro de uma circunstância, de tempo, eu trabalho com a espera, espera em Deus, o tempo de Deus, o meu tempo, vai acontecer, não vai acontecer, e muitas vezes, isso me impossibilita de caminhar, me impossibilita de avançar, mas eu mesmo, tive uma leitura, muitas vezes, equivocada, dessa questão, o tempo de Deus, quem é o tempo, como Deus está localizado nisso, e a minha vida, a minha espera, hoje você pode estar aqui, passando um final do ano, aqui do dia 31, espero que você venha à noite também, a gente vai ter o nosso culto de virada, mas você pode estar assim, Senhor, eu tenho coisas que não aconteceram em 23, coisas que eu tive que esperar, mas ainda não aconteceram, e é sobre isso que eu queria falar com você, nessa manhã, o primeiro texto que eu quero falar com você, nessa questão de tempo, e de espera, Isaías 40, 31, ele diz assim, mas os que, isso, vamos com mais força, mas os que, esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fadigam, é Isaías dizendo, de que aquele que espera no Senhor, tem algumas consequências ali, esperar em Deus, eu vou então, e deposito, e espero, quando eu vou no Salmo 37, 34, diz assim, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará, para possuíres a terra, e presenciares isto, quando os ímpios forem exterminados, é a espera em Deus, que o salmista me traz, de novo, a lembrança, espera nele, fica nele, quando eu vou no Salmo 62, 5, Ele fala, somente em, Deus, ó, minha alma, espera silenciosa, porque dele, vem a minha, esperança, a minha esperança, vem dele, eu espero nele, a minha alma, está amparada nele, e tudo isso, o salmista vai me trazendo, nesse contexto, Salmo 27, 14, Ele diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu, coração, espera pois pelo Senhor, quando eu leio esses textos, eu vou, trazendo algumas coisas, alguns tópicos, que eu coloquei, um deles, claramente, é que o salmista, fala de uma espera de alma, de confiança, e de fé, quando o Salmo 62, Ele fala, espera ó minha alma, espera silenciosa no Senhor, porque é dele que vem, é dele que vem o refrigério, é dele que vem a esperança, é dele que vem a força, então espera, uma espera de alma, confiança, e fé, um outro ponto, que eu fico pensando, é que nós, entregamos a Deus, aquilo que nós deveríamos fazer, nós entregamos a Deus, aquilo que nós deveríamos fazer, porque quando eu vejo o salmista, dizer assim, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, mas eles tem uma ação, e uma atitude, eles sobem, eles correm, e eles caminham, Isaías 41, eles sobem, eles correm, e eles caminham, é uma ação sua, é uma ação minha, é uma ação, que eu não coloco mais em Deus, é uma ação, que eu mesmo, tenho que tomar, quando ele, no Salmo 37, ele diz, espera no Senhor mais, segue, o seu caminho, vá para frente, caminhe, vá lá, o salmista, ele diz isso, de esperar, mas ele fala, segue o seu caminho, e aí eu fico pensando, que muitas vezes, nós confundimos, quietude de alma, com passividade, isso é uma das coisas, que fica muito no meu coração, quando a igreja, de uma certa forma, na sua ação, na sua atitude diária, essa é a congregação dos santos, mas, você na sua casa, é o seu testemunho, você no seu trabalho, é o seu testemunho, o Evangelho é expandido, através da bondade e misericórdia, do Senhor, e de você decidir, fazer a obra, cuja, se você não fizer, alguém fará, porque, se nós não clamarmos, até as pedras clamarão, então, Deus vai se movimentar, mas ele dá oportunidade, para que você faça, então, nós muitas vezes, trazemos, a nossa, espera no Senhor, espera no Senhor, e o camarada espera mesmo, ele não faz mais nada, ele só espera, e o que o salmista fala, é importante que você corra, é importante que você suba, é importante que você caminhe, eu estou dizendo aqui, para qualquer público, os que nos assistem, e os que estão aqui, com 15, 20, 50, 70, 80 anos, meu irmão, enquanto você respirar, você tem um papel fundamental, nessa história, a história que Deus escreveu para você, e que você está escrevendo, e com certeza, não é casar, só, com certeza, não é ter filhos, é uma história que com certeza, não é ficar sentado, aí onde você está, que está no nosso próximo culto, às 9 da manhã, todos vocês que estão aqui, não estejam mais sentados aqui, porque estão servindo, em alguma área, estão servindo, em algum departamento, estão evangelizando, e trazendo as pessoas, para o banquete, estão evangelizando, e trazendo as pessoas, para aproveitar, as delícias que Deus tem, que Deus deu a você, e que por algum motivo, eu e você entendemos, que sentar aqui, seria o ponto final, não é, e sempre que eu vou, nessa direção, de, não atender, o chamado que Deus tem para mim, a vida fica frustrante, a vida fica medíocre, a vida fica, fica insignificante, então, nós corremos, muito risco, de confundir, quietude de alma, com passividade, uma atitude física, uma atitude de caminhar, totalmente passiva, as duas, podem andar juntas, a espera, anda com a ação, a espera, anda com uma pressa-te, por isso, que eu coloquei, que pressa é essa meu filho, é uma pressa importante, é uma pressa, do senso de urgência, que hoje, às vezes, se perde, a gente tem filhos, e muitas vezes, a gente fala alguma coisa, e a resposta é assim, já vai pai, já, não, já vamos fazer, não, é para depois, e às vezes, você tem um senso de urgência, que é para agora, outro dia, eu falei para o meu filho, sabe a diferença do já, e do já já, aí ele, não, é que o já, é agora, e o já já, é depois, então é já, ele estava outro dia, sabendo como ele é, ele estava no toalete, eu falei, Tobias, precisa sair com o cachorro, meu filho, porque ele só posterga, ele não sai, só na, precisa sair com o cachorro, tal, e ele estava lá dentro, aí eu bati, ouviu? Ouvi pai, eu estou aqui no banheiro, então, deixa eu tranquilo, só para saber, se você ouviu, meu velho, porque a gente sabe, como é que vai se desenrolar, então é um senso de urgência, que a gente precisa ter, por isso, que precessa meu filho, se não chegou no seu coração, é importante que chegue no nome de Jesus, porque as duas, conseguem andar juntas, amém? As duas, precisam andar juntas, senão você vai entrar no ano de 2024, no filme errado, com a escada errada, e vai chegar no final de 2024 aqui, da mesma forma como 2023, não tendo nada para contar, um medidor aqui, se eu chegasse, sentasse com você, e pedisse para você assim, me confalei um testemunho recente, da sua vida, do que você fez, e você não tivesse nada para falar, ou alguma coisa que aconteceu, há 10 anos atrás, alguma coisa está errada, porque o Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é dinâmico, Ele usa a sua vida, para evangelizar pessoas, Ele usa a sua vida, para orar por pessoas, Ele usa os dons, que Deus deu a você, dons de cura, dons de misericórdia, Ele usa, Ele usa, e Deus quer usar as pessoas, que querem ser usadas, porque como o A.W. Tozer diz, Deus não rejeita um homem, que mostra interesse, então se você quer fazer diferença, em 2024, se você quer participar, de uma igreja atuante, seja essa igreja atuante, aonde você estiver, aqui será congregação, é apenas uma consequência, mas não é aqui, aqui é onde você para, estaciona o seu carro, você recebe, você tem comunhão, mas se você entender, o que é só aqui, o seu entendimento, está errado, se eu entendo, o que é só aqui, está completamente errado, e o seu 2024, corre um grande risco, de ser igual, ou pior, que 2023, as duas, andam juntas, eu quero ler, em Gênesis 19, 21, 22, quando Ló, já precisava sair, dali de Sodoma, e Gomorra, da região, ia para um lugar, e ele tinha aquilo, como ir, e o anjo disse a ele, olha, então você precisa se movimentar, e Ló, precisava sair, enquanto ele não saísse, o anjo não faria, mas olha que interessante, a palavra que Deus nos dá, nessa manhã, sobre você assumir um papel, versículo 21, de Gênesis, capítulo 19, disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter, a cidade, de que acabas de falar, porque tudo seria destruído, menos o ar, que é onde, Ló, articulou com o anjo, para que ele pudesse, ir para aquele local, para que ele não sovesse, o dano, da morte, do fogo, que desceu, sobre Sodoma e Gomorra, e o anjo, diz o quê? Apressa-te, e refugia-te nela, pois eu nada, posso fazer, enquanto não tiveres, chegado lá, por isso, se chamou, uso o ar, o nome da cidade, o que o Senhor, diz para nós, nessa manhã, nesse, início de 24, eu nem classifico, como o final de 23, mas é o início, porque amanhã, já é 24, é o dia primeiro, mas apressa-te, apressa-te, pois eu nada, posso fazer, enquanto você, não chegar, no lugar, que eu tenho, para você, muitas vezes, você parou, e você nem tentou, as vezes, nós nos acovardamos, e é importante, que a gente mude, a nossa forma, de responder aos desafios, porque nós, precisamos viver, esses projetos, que Deus tem para nós, precisamos viver, essa vida missionária, mas não é indo para o Camboja, não é indo para a França, é aonde você está, se Deus deu essa palavra, para você, para ir para tal lugar, amém, mas é onde você está, é com a pessoa, que está com você, esses desafios, que Deus dá a você, você precisa entender, que são projetos, que Deus tem para você, e que se você não, estiver neles, será uma vida, muito triste, muito frustrante, viva projetos, de Deus, muitas vezes, nós temos, os nossos projetos, não é? nós temos, nós elencamos, com facilidade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero mudar, eu quero estudar, eu quero casar, mas os projetos, de Deus, os projetos, de Deus, quais são, quais são, para a sua vida, não há espaço, no reino de Deus, para projetos individuais, não há espaço, para projetos individuais, no reino, e nós precisamos, pensar, no que vai alcançar, o mundo, porque Deus, amou o, mundo, os projetos, de Deus, são para alcançar, as pessoas, são para alcançar, as vidas, para alcançar, as nações, para alcançar, o seu vizinho, que está lá, bêbado, ou para alcançar, aquele jovem, que está se drogando, no pé do seu prédio, ou para alcançar, os seus amigos, e trabalho, que estão numa vida, totalmente torta, são projetos, de Deus, projetos, de parede, para fora, projetos, para o mundo, então, não há espaço, para projetos individuais, porque os projetos, de Deus, movimentam pessoas, aquecem o coração, traz brilho, a vida, traz elã, na alma, os projetos, de Deus, ressuscitam pessoas, que estavam mortas, em seus ministérios, em seus sonhos, os projetos, e os sonhos, de Deus, para a vida, de uma pessoa, faz um milagre, primeiro, na vida, daquele, que decidiu, assumir o seu papel, então, abandone, os seus projetos, individuais, não digo isso, mas, priorize, os projetos, de Deus, porque a partir deles, você, cumprirá os seus, porque Deus, os fará cumprir, na sua vida, aquilo, que Ele tem, para você, arrisque-se mais, tente mais, nós estamos, precisando de gente, para missões aqui, se você quer trabalhar, com missões, me procura, no final do culto, nós precisamos, esses dias, você acha, que o seu papel, é preponderante no reino, você está fazendo muito, abra um mapa, abra um mapa, eu estava, conversando, com um pastor amigo, lá da região, a Itália, tem 60 milhões, de habitantes, e o pastor, há 25 anos, lá, ele comentando, comigo assim, com muita luta, ele já estava, retornando para o Brasil, está vendo a renovação, de geração, filho dele, está ficando, desses 60 milhões, 2,1% são, de evangélicos, 2,1%, e se você tirar, os estrangeiros, 1,2%, são italianos convertidos, você já fez, uma pesquisa, no seu prédio, você já fez, meu irmão, você tem um papel, importante, você alcança pessoas, que nós não alcançamos, eu alcanço pessoas, que vocês não alcançam, mas se nós trabalharmos, com um projeto, do reino, envolvendo pessoas, recursos, movimentando a igreja, você vai ver, como seu 2024, 2024 vai ser diferente, vai ser abençoado, vai ser feliz, vai ser na presença de Deus, você vai entender que, finalmente, eu encontrei o meu lugar, quantas pessoas que estão aqui, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Seu lugar está destinado a um projeto, e é um projeto do coração do Pai, que história você tem para contar? Qual o seu testemunho? Eu quero falar do meu testemunho, de coisas que acontecem com a gente, lá no sul, nós temos alguns grupos, tem algumas igrejas, mas antes, no começo da pandemia, nós estávamos fazendo aquelas reuniões, pastor Rubem aqui com o norte e nordeste, pastor Daniel com o centro-oeste, o pastor Wércio com o sudeste, e aí nós, nas quartas-feiras fazemos, nos encontramos com esses irmãos do sul, que nos assistem online, não tem oportunidade de vir para cá, não são todos, esses que estão nos assistindo agora, eles não tem a mesma oportunidade, que você tem de estar na sede, de ouvir aqui em loco a palavra, e aí conversando com um deles, logo no início, a irmã perguntou assim para mim, pastor, quando é que vai vir uma Iá, aqui para o sul? Ah, é o tipo de pergunta que eu não resisto, eu falei, eu é que pergunto, quando é que vai a Iá, aí para o sul? Nós estamos perguntando a Deus, Deus está perguntando para nós, e Deus está na dele tranquilo, e na verdade, eu já deveria ter respondido isso, esses irmãos, talvez estejam nos assistindo, pegaram essa palavra, quando eu disse, eu é que pergunto, quando é que vocês vão levantar, e quando vocês vão fazer? E nem me falem, que ah, eu não posso, eu não consigo, eu não fiz teologia, eu não fiz aquilo, não é sobre isso, é sobre uma atitude interna, de, esse é o meu papel no reino, esse é o meu papel diante de Deus, e é isso que vai gerar alegria, e felicidade no meu coração, então, eles foram, pegaram essa informação, e essa revelação, e foram trabalhar, e está lá a igreja, está lá, eles estão caminhando lá, 40, 50 pessoas, estão nos cultos à noite, no sábado com os jovens, dentro dos grupos que nós temos lá, essa foi uma experiência que aconteceu, e às vezes você tem uma palavra aí, você tem uma palavra que foi lançada para você, você tem um sonho, não veio nenhum anjo, não veio nenhum anjo, não veio nenhum movimento, absurdo, você simplesmente observou, leu a Bíblia e falou, eu preciso fazer isso, mas você parou o projeto, eu não sei porquê que você parou, eu não sei, eu não entendo porquê, só você pode responder, porquê que eu parei? Aquilo que Deus, já tinha me mostrado, às vezes a gente espera algo muito excepcional, sendo que Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já conduziu, é você, são vários missionários, são vários pastores aqui, são vários evangelistas, são vários professores, são engenheiros, são psicólogos, é gente que faz o reino andar, é gente que constrói, é gente que não joga no colo do outro, é gente que não diz, eu não tive isso, é gente que não está muito interessado, em dar justificativa, é gente que vai, e atende, o apressa-te, apressa-te, que história você tem para contar? Eu não sei qual é o seu testemunho de vida, mas, para mim, nunca foi nada tranquilo assim, mas que para você, penso que também não, mas quando eu digo que não foi nada tranquilo, porque as promessas vinham para mim, mas eu não aguardava, essa é uma experiência minha, não posso transformar em doutrina, mas é uma experiência minha, então, eu nunca aguardei, raramente as coisas foram assim, uma vez nós estávamos no Frey Caneca, eu e a Beatriz, essas coisas, esses detalhes, falam muito comigo, e aí tinha o professor Marins lá, dando uma palestra, a gente foi convidado, eu estava lá no meio do auditório, e a pessoa que abriu a palestra dele, chamado César, César Frazão, ele falou tal, e ele passou no meio do povo, e ele estava com o livro na mão, e pela fala dele, eu já fui ficando atento assim, e meu pezinho já estava assim, seu pezinho fica assim também, quando você está em uma reunião, seu joelhinho fica batendo assim, eu já estava assim, minha esposa disse que meu pé não para em casa, eu estou com o pé em cima, para esse negócio, não para, é a mão que fica assim, mas enfim, ele passou por mim, ele falou assim, o primeiro que, quando ele falou o primeiro que levantar, eu fui lá e peguei, é meu, é professor Rubem, eu fui lá e peguei, é meu, esse livro está lá em casa hoje, ali com muita voracidade, e às vezes a gente está meio morto gente, e Deus está falando nos detalhes ali, e é só você levantar e falar, é meu, se eu esperasse, alguém ia levantar e ia pegar, como normalmente acontece, algumas pessoas pegam na frente, algumas pessoas se antecipam, algumas pessoas levantam mais cedo, algumas pessoas trabalham mais, e algumas pessoas colhem mais, e eu poderia ser aquele cara, e eu não quero deixar isso acontecer com a minha vida, eu fui lá e peguei o livro da mão dele, e às vezes tem alguém dizendo, já você está observando, na sua vida, na sua trajetória, profissional, familiar, ministerial, alguém vai levantar o vidro, o livro na mão, e eu falo, você já sabe, você já está fazendo a leitura, quem vai, o primeiro que levantar, não precisa terminar a frase, você já entendeu, já vai lá, é meu, uma vez eu trabalhei na indústria têxtil, e eu participei de um processo, perto do shopping paulista, no hotel, ali na rua Maestro Cardim, eu fui com a Beatriz, a Michelle era pequenininha, e eu agendei, era um pessoal do sul, de uma indústria têxtil de moda, tal, e aí eu fui para essa entrevista, chegando para essa entrevista, eu fiquei no saguão, fiquei esperando, fiquei esperando, fiquei esperando, e aí nada irmãos, estava marcado para as quatro, acho que era tarde, três horas, a Beatriz ficou ali no shopping com a Michelle, falei, fica aí que eu vou descer a Maestro, e eu vou para a entrevista, vim com ânimo, vim com vontade, três e meia, quatro, quatro e meia, e eu esperando, e eu esperando, eu interfonei, pedi para a recepcionista interfonar, ela interfonou, e aí, ah, para você aguardar, tal, irmãos, era cinco e meia da tarde, e assim, ninguém mais, e eu fiquei ali, quando de repente, eu vejo as pessoas descendo, numa escadaria, eu estava na recepção, mas eu vi um rapaz, mais ou menos uns 35, 38 anos, chamado Clésio, e um senhor, um pouco mais avançado na idade, chamado Fernando, depois eu soube que os nomes eram esses, e quando eu os vi, eu levantei, e quando eu levantei, eu falei assim, oi, tudo bem? vocês são da Renault? aí, ele falou, somos, então, eu sou Edmilson, eu vim para uma entrevista, a gente estava indo embora, a gente achou que você não viria, não, 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 mas eu estou aqui, eu estou aqui, ele falou, mas você que quero, é agora, é agora, vamos subir, voltou, muitas vezes, Deus tem bênção para você, tem palavra para você, ele vai fazer com que coisas retrocedam, para que você seja abençoado, para que você seja suprido, nós voltamos, e graças a Deus, eu fiquei uns 4, 5 anos nessa indústria, e nós trabalhamos bastante o Brasil, aí com moda, e foi uma bênção, mas eu observei algo, teve um outro momento, então foi tudo assim comigo, é muito comum, né, eu fico admirado, e são experiências diferentes dos irmãos, quando as coisas acontecem graciosamente, eu falei, glória a Deus, mas comigo, é um pouquinho diferente, isso dá muito crescimento na minha vida, eu trabalhei na Unilever, quando a Unilever pertencia, ela comprou, a companhia, companhia industrial de conservas alimentícias, vocês lembram da SICA? Pomarola, Jotalhão, o Pomodoro, Figu Rami, Hora do Almoço, não, ainda não, e eu trabalhei lá, e aí a Unilever, comprou, a SICA, e faz parte do grupo, mas quando eu fui entrar na, nesse grupo, eu estava na faculdade, e eu estava na fila do banco, assim, 24 horas, e tinha o meu amigo, chamado Carlos Messeneiro, ele estava na frente, com gravatinha, e uma malona, pastor Rubem, estava com uma malona, aí eu falei, e ele tinha o carro da SICA, que tinha o logo na porta, aí eu falei, Carlos, queria tanto ter um carro, para trabalhar meu velho, e uma gravata dessa, seria muito bom, e tal, eu trabalhava numa distribuidora, de chocolates, da Garoto, chocolates e Garoto, era uma distribuidora, não era direto, e aí, o Carlos falou, ô cara, você podia ir lá, preencher uma ficha, não era uma, antigamente era ficha, que você preenchia, e aí, eu, eu fui, ah, beleza, ele falou com o supervisor, fui preencher, maravilha, irmãos, é assim, eu podia esperar o telefone tocar, eu tenho esse defeito, eu a cada 15 dias, ia no orelhão, que ficava perto da distribuidora, colocava umas, 5, 10 fichinhas ali, e legava, oi, aqui é o Edmilson, tudo bem? Uma vez atendeu, o Tinoco, que era o supervisor, outra atendeu o fulano, outra o Mandru, e aí, escuta, já deu oportunidade, escuta, 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 e, escuta, aí uma vez, o gerente regional atendeu, o Cruz, ele falou, rapaz, mas você liga aqui, toda hora, tal, eu preciso, eu preciso, eu quero trabalhar nesse lugar, não sei se você vai me autorizar ou não, mas, mas eu trabalho de graça, eu vou aí, sento com o vendedor, aprendo, não, não pode, tal, isso é irregular, assim, mas Cruz, eu preciso, eu sei que a atitude fez com que, surgiu uma vaga, mas, em seguida, eles me chamaram, meus irmãos, durante o tempo que eu trabalhei no corporativo, ter um, na minha carteira, Unilever, me rendeu juros de vender a vida inteira, foi uma bênção que Deus deu para mim, por um tempo também, e foi assim que aconteceu, então, você precisa olhar para a sua história, que é diferente de outras histórias, você precisa olhar para a sua caminhada, diferente de outras, a forma como será com você, será diferente, eu sou de uma época, em que a realização era escassa, e o planejamento era abundante, era fundamental, e é fundamental ter planejamento, isso para mim, particularmente, traz muita segurança, quando eu estou aí na equipe, gente que planeja, mas, eu sou de uma fase em que, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tinha gerentada lá atrás, das mesas, não, chega, vai todo mundo para a rua, entender o que o cliente está pensando, o que o cliente está querendo, o que o cliente, e todo mundo, eu sou dessa época, que a gente estava na rua, fazendo, ouvindo, tateando, vendo, e trazendo internamente, o que a gente podia melhorar, não tinha ninguém, com a bendita sentada na cadeira, não tinha, não tinha, era todo mundo no campo, era todo mundo atuando, para ver como é que está o mercado, o processo, ele é fundamental, e eu mesmo, quando tenho na equipe assim, eu admiro, talvez a minha cabeça não seja, tanto assim, e a equipe dos Tim, que estava comigo, sabe como eles, sofriam com isso, nos planejamentos, porque, eu fico pensando, e as vezes eu falava para eles, ambos tinham razão, mas eu dava a minha visão, falei, gente, qual que é o objetivo, não é pegar a fruta, a fruta não está na árvore, que está no galho, que está aqui na mão, para que que eu vou projetar a escada, para que que eu vou projetar o tempo, que eu coloco no tronco, para que que eu vou projetar o tronco, se ele resistirá, ao peso da escada ou não, para que que eu vou projetar, se vai chover, para eu poder subir na escada, e colocar o chapéu, se eu pego a fruta com a mão, é só eu lá pegar e tirar, então muitas vezes, Deus está dizendo a você, é só você estender a mão e fazer, é só você estender a mão e fazer, porque é o projeto de Deus para a sua vida, isso aconteceu comigo, então pegue o fruto, pegue o fruto, de 2024 já, no dia 31 agora, pegue o fruto, pegue porque é o projeto de Deus para você, esqueça seus projetos particulares, eu tinha dito atrás, mas deixe eles de lado, priorize o reino de Deus, priorize o reino de Deus, priorize o reino de Deus, e as outras coisas, todas elas, serão acrescentadas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas, serão acrescentadas, Salmo 71, diz assim, preza-te ó Deus em livrar-me, vocês estão comigo, amém? Glória a Deus, preza-te ó Deus em livrar-me, vai com pressa, dá-te pressa, ó Senhor socorre-me, Salmo 71, é um pedido? Sim, é um pedido, é um pedido de auxílio e socorro? Sim, é um pedido de auxílio e socorro, mas como, eu posso dizer, ao meu Senhor, Criador, você precisa se apressar, quando eu digo para alguém, que ela precisa se apressar, é porque eu coloquei ela, no mesmo patamar, de autoridade do tempo, e a grande possibilidade de eu jogar sobre esse alguém, a responsabilidade que era minha, é enorme, então, o salmista me dá uma perspectiva, mas eu também vejo uma outra, apressa-te a Deus, como eu, um ser humano, criado, diga ao meu Criador, você tem que se apressar, como se, na minha cabeça, Deus pudesse chegar atrasado, ou adiantado demais, e muitas vezes, é assim que a gente lida, por isso, às vezes, a dificuldade, e a falta, da compreensão, do tempo, e da espera, diante de Deus, não coloque, no mesmo patamar, Deus e o tempo, você está passando por uma circunstância, mas o Espírito Santo, vai discernir no seu coração, o tempo está nele, Ele contém todas as coisas, Ele contém seu coração, contém seu casamento, contém sua vida, contém sua juventude, contém sua velhice, sua senioridade, Ele contém seu trabalho, tudo está nele, tudo está nele, como é que eu posso dizer a Ele, seja mais rápido, a minha compreensão sobre Deus, está errada, nesse aspecto, Ele está no tempo dEle, eu é que coloquei o tempo, no mesmo patamar, não coloque o tempo, no mesmo patamar que Deus, quando eu penso assim, eu coloco a criação, e o Criador, no mesmo nível de autoridade, já pensou? eu confiar em alguém, parcialmente? Já pensou, você entregou sua vida, a alguém que detém 50% do poder? 40? 30? Ou 10? Porque os outros 90, você acha que o tempo é voraz, que o tempo é isso, o tempo é um funcionário altamente disciplinado de Deus, o tempo é um funcionário, ele serve, altamente disciplinado de Deus, não tema, mas esteja dentro, dentro do propósito, e do coração de Deus, e tudo isso estará à sua disposição, acalmaria do seu coração, a sua caminhada, os seus próximos passos, os planos que você tem aí, para 2024, eu coloco para Deus, toda a responsabilidade, quando eu coloco ele, o tempo no mesmo patamar, responsabilidade dos meus atos, e as consequências dele, eu digo a Deus, ó Deus, apressa-te, e hoje, dia 31, tem coisas que, Deus já fez por você, já fez irmão, já fez, você está pedindo resposta, e não virá, porque já foi feito, e Deus diz a você, apressa-te você, apressa-te você, então você precisa, avaliar o seu coração, e eu preciso avaliar o meu coração, para saber, o que Deus já falou, que eu ainda estou patinando, há oito anos, que eu estou patinando, há sete anos, que eu estou patinando, desde o ano passado, o que Deus já falou, você diz, apressa-te como salmista, apressa-te, faz mais rápido, chega na hora, você está atrasado, e aquela, aquilo do coração, junta tudo, num pacote só, e você joga para Jesus, você não fez no tempo certo, você errou, porque as vezes, é isso que a gente quer falar, e a gente não fala, porque a gente fica, com aquela coreografia, santa de santidade, você quer falar, você errou Deus, você falhou ali, você devia ter chegado, mais cedo, se você tivesse chegado, mais cedo, isso não teria acontecido, na minha vida, se você tivesse chegado, um pouquinho antes, não teria morrido aquele, se você tivesse chegado, ele chega sempre, na hora certa, não tem sustos, não tem sustos no céu, como nós temos, das notícias que vem, do dia após dia, não tem sustos, Deus não é pego, de surpresa, Deus não é aquele que, como diz aquele, uma memória, que me vem, quando Deus está lá, no nono andar, do seu escritório, e o anjo, sobe desesperado, com uma folha na mão, pega o elevador, sobe, a asa não entra, empurra, fecha o elevador, e aí, ele aperta o errado, vai para o subsolo, meu Deus, aí ele aperta, o nono andar, aí o nono andar abre, aí tem alguém lá, ele sai correndo, e as asas lá atrás, ele sai correndo, sai correndo, imagine isso, e quando ele chega na secretária, ele diz, eu, eu preciso falar com Deus, eu preciso falar com Deus agora, aí eu falei, não, espera um pouquinho, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar, é urgente, tá bom, tá bom, então Gabriel, entra, aí ele entra, entra, e ele senta, entra esbaforido, Deus, Deus, o que foi meu filho? O, o pastor Rubem, aconteceu isso aqui com o pastor Rubem, Deus vai para trás e fala, pastor Rubem, espera aí, capítulo 44 da vida do pastor Rubem, meu Deus, e foi isso que aconteceu? Foi isso, e ainda você não sabe, mas isso aqui não poderia ter acontecido na vida do pastor Rubem, isso não estava, essa possibilidade, não existe, fique tranquilo, não existe, fique tranquilo, não existe, fique tranquilo, apresta-te ó Deus, e ele diz, apresta-te você, eu quero, caminhar para o final, e perguntar, qual é o medo, ir a um lugar que Deus reservou para você? Porque Deus tem um projeto, tá claro, e você não está indo até ele, qual é o medo? Tem uma música do Beto Tavares, um querido, que participou conosco, há anos atrás, aqui na igreja, e ele diz assim, o momento de intimidade, em que Deus quer levar você, para o lugar, mas eu queria te dizer, o lugar que Deus está dizendo para você ir, ele já está lá, ele já está lá, Ló foi para zoar, Deus já estava lá, e para você, o lugar que Deus tem reservado, no que está passando no seu coração aí, os medos, Deus já está lá, Deus já falou, essa música do Beto diz assim, abre os portões, um trecho dela, abre os portões, desse teu jardim, ali já estás a esperar por mim, nos sentaremos os dois no chão, desfrutaremos de comunhão, me alimentas com este amor, me alivias com o teu calor, no teu poder, prevalecerei, é um tempo que Deus está dizendo, vá para lá, vá para zoar, mas Senhor, eu tenho medo, de encarar esse desafio, eu tenho medo de assumir, eu estou lá, eu estou lá, eu quero dizer para você, que muitas vezes temos medo, do que nós vamos encontrar, se eu entender errado, todo esse projeto, todo esse processo, toda essa palavra, eu vou acreditar, que Deus não está lá, porque o tempo e Deus, lutam, e na verdade, Ele se submete a Deus, Ele se submete ao Senhor, Deus está lá, isso seria aterrorizador, porque muitos de nós, padecemos com essa questão, da esperança, e da expectativa, e da espera, e não nos mexemos, porque certamente, alguma marca ficou, porque a gente recua, toda hora que eu preciso avançar, que eu preciso ir lá, para conquistar, o pecado nos fez entrar no tempo, mas Jesus nos redimiu, Jesus nos salvou, o pecado nos fez, entrar no tempo, nos fez humanos, pecadores, e nos fez, estar numa dimensão, que até hoje, a gente não consegue lidar, até hoje, a gente não entende, os porquês, e faz, e pergunta os porquês, a gente não consegue entender, é uma dimensão, que a gente não entende, mas eu queria te dar uma notícia, Ele, está dominando, eu quero encerrar, essa palavra, lendo dois, textos, na verdade, dois livros, os salmos, salmo 1, salmo 23, capítulo, capítulo 23, 1, 2 e 3, guarde isso no seu coração, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me para junto, das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas, da justiça, por amor, do seu nome, por amor, do seu nome, e depois, é o livro de Colossenses, onde o apóstolo Paulo, fala aqui, vai ser projetado, livro de Colossenses, ele diz assim, a excelência da pessoa, e da obra de Cristo, apenas escute, versículo 13, ele nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, para o reino, do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ele é a imagem, do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação, pois nele, foram criadas, todas as coisas, nos céus, e sobre a terra, olha isso, as visíveis, e as invisíveis, todas as coisas, foram criadas por ele, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, foi criado, por meio dele, e para ele, ele é antes, de todas as coisas, e se você tinha algum medo, nele, tudo subsiste, ele é a cabeça, do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito, entre os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, porque a prova é a Deus, que nele, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, também que outrora, a vós outros, também que outrora, eris estranhos inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém, ele vos reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar, da esperança do evangelho, que ouvisteis, e que foi pregado, a toda criatura, debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, me tornei, ministro, quero que você feche seus olhos, quero repetir esse versículo, pois nele, foram criadas todas as coisas, nos céus, e sobre a terra, as visíveis, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, por meio dele, para ele, tem um cântico, que diz que, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação, ao nosso Deus, é ele que domina, a sua vida, é ele que domina, a sua história, é ele que domina, e ele é soberano, ele é zeloso, e ele é único, não perca essa oportunidade, de falar com ele, nesse momento, faça a sua oração aí, faça a sua oração de entrega, se você, nos visita pela primeira vez, e gostaria de receber a Jesus, como Senhor da sua vida, este Deus, este Senhor, este Senhor, a qual nós servimos, e você diz assim, a minha vida, precisa de uma história, precisa de um rumo, e é só através de Jesus, se você, é essa pessoa, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida, se você entrou aqui, pela primeira vez, se você está nesse lugar, foi convidado, primeiro momento, que você pisou aqui, e gostaria de entregar, o seu coração a Jesus, gostaria de entregar, o seu coração a Jesus, eu quero que você, levante a mão, que você fique em pé, esse é um primeiro, é um primeiro pedido, o segundo, eu quero dizer a você, que tem o ano de 2023, como um ano difícil, e dentro daquilo, que nós pregamos, e que foi falado, você entende que, Deus já disse a você, muitas vezes, apressa-te, e você não entendeu, fica com os olhos fechados, então, se você fala agora, Senhor, eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso, me apressar mesmo, porque o Senhor já deu, o Senhor já abriu, eu só estou com medo, eu estou com medo do por vir, eu estou com medo do que vem, eu estou com medo do amanhã, às vezes você diz assim, eu sou uma pessoa rodeada de medos, medos e traumas, então, eu queria te dizer que, o Senhor está falando para você, eu estou lá, eu já estou lá, te esperando, no lugar que eu reservei para você, se você é essa pessoa, eu quero que você fique de pé, para a gente orar juntos, fique em pé aí, no seu lugar, se você diz assim, Senhor, Senhor, eu quero ir para esse lugar, será que o Senhor está lá? Porque parecia que, algumas vezes, os céus estavam calados, parecia que, algumas vezes, a minha oração não passava, parecia que, algumas vezes, eu ouvia e não entrava no meu coração, mas aí o Senhor diz assim, eu estou lá no lugar, que eu estou te enviando, eu cheguei primeiro, você não tinha medo, do tempo? Você não tinha medo, de eu chegar antes, ou chegar atrasado? Eu cheguei primeiro, porque Ele é o primeiro, e tem que ser o primeiro, na sua vida, quero que você venha aqui a frente, você que ficou de pé, vou pedir para o pastor Rubem, orar para essas pessoas, pastora Beatriz, pastor Josias, e se você gostaria, de receber uma oração, nesse sentido, quero que você venha aqui a frente, levante a sua mão, bem altão mesmo, levante a sua mão, você não fez isso no culto todo, mas levanta agora, se alguém não fez, levanta, que Deus te dê um 2024 abençoado, que Deus prospere a sua vida, a sua história, que Deus te conduza, o que Ele tem para você, e que você não seja, o grande impeditivo, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje, em 2024, e para sempre, amém, amém, glória a Deus, Deus abençoe, e por favor, A CIDADE NO BRASIL